Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do Aprendendo com a Fátima Hoje eu vou mostrar para vocês como preparar um pão doce bem fofinho, maravilhoso Primeiro, para dar o início, eu vou colocar 3 colheres de farinha de trigo Para a gente estar preparando essa calda, né? Um pacotinho de fermento para pão e rosca Uma xícara de açúcar Vou mexer aqui nesse ingrediente seco Vou colocar 3 colherzinhas de óleo Um copo de 150 ml de água morna Você coloca morna, viu gente? É morna Não pode ser muito quente nem fria, é morna Um copo de 150 ml de água Agora eu vou mexer essa calda aqui Vou dar uma mexidinha aqui Não vai o ovo agora, daqui a pouquinho que eu vou estar colocando o ovo, né? Você que não é inscrito no canal Aprendendo com Fátima Se inscreve para você ficar por dentro do meu dia a dia Além de receita, tem artesanato, crochê Um pouco da minha história para vocês, né? E você que não é inscrito, se inscreve Agora eu vou deixar aqui uns 15 minutinhos essa calda Vou cobrir ela e deixar ela aqui uns 15 minutinhos Já volto com vocês preparando o nosso pãozinho doce Até daqui a pouquinho Aí, ó gente, aqui eu deixei ela crescer uns 15 minutinhos Ela ficou tipo essa espuma, ó Olha para vocês verem, ó Agora eu vou colocar 2 ovos, né? Vou colocar 2 ovos aqui inteiro Vou dar uma mexida e vou dar o ponto com a farinha de trigo, né? Esse pão, ele fica bem fofinho, bem gostoso, né? Que você não deixa de ficar até o final para você ver como que ele vai ficar bem fofinho, né? Fica maravilhoso, aquele pãozinho bem fofinho, viu? Agora eu vou pegar a farinha de trigo e vou arrumando aos poucos aqui E a gente está dando o pão Olha lá O ponto nessa calda, né? E agora eu vou arrumar a farinha de trigo e vou mexendo aos poucos, né? Mexer aqui agora com a mão, né? A gente está dando uma salvada, né? Porque com a colher não tem jeito Ele é um pão bem fofinho, né? Fica bem gostosinho Que vocês não deixem de fazer Para vocês verem como que ele fica fofinho No final vocês vão ver o resultado Tanto que ele vai ficar fofinho, né? Você que não é inscrito no canal Aprendendo com Fátima Se inscreve, gente Meu canal é novo Estou começando ele tem pouco tempo, né? Quase não tem nem inscrito ainda Estou começando agora E precisa primeiro de Deus Segundo de vocês de casa, né? Para que o meu canal venha Crescer, né? Agora eu vou dar uma amassada aqui Eu vou colocando farinha de trigo Até dar o ponto de Não está grudando mais, né? Aí, gente Aqui ela já está quase no ponto já, ó Agora aqui eu não vou colocar mais farinha de trigo Vou só dar uma salvada nela aqui, né? Ela já está bem fofinha Olha para vocês verem, né? Vou dar uma salvada nela aqui Bem salvadinha E já é o ponto, né? Aí eu vou deixar crescer novamente Mais uns 15, 20 minutinhos, né? Vai determinar o tanto Que você quer que cresça, né? Aí eu arrumei ela aqui no balcão da pia Coloquei um pouquinho de farinha de trigo Para não estar pregando aqui, né? Vou salvar ela aqui E já é o ponto, viu? Aí é só deixar crescer E vou voltar fazendo os pãezinhos, né, gente? Fica uma delícia Maravilhoso o meu pãozinho, gente Que vocês não deixem de ficar até o final, né? Agora eu vou arrumar ela crescer, né? Deixar uns 20, 15 minutinhos E volto com vocês Né? Aqui já é o ponto dela Acho que não precisa sovar mais Já está bem fofinha, né? Vou arrumar ela na bacia crescer Cobrir com um pranto de prato E volto com vocês Até daqui a pouquinho Aí, gente Aqui eu deixei ela crescer só 15 minutinhos Mas ela já cresceu bastante, né? Se você quiser deixar mais Você deixa Porque depois de pronto Eu ainda vou deixar crescer mais Nos nossos pãezinhos Agora eu vou fazer ele Nessa forma redonda Que eu vou querer um pão redondo Aí eu untei ela Com um pouquinho de óleo E um pouquinho de farinha de trigo Mas nem precisa Eu só untei mesmo, né? Para ficar mais fácil Para o que a gente for desinformar Agora aqui eu vou cortar Os pedacinhos Vou fazer os pãezinhos Para crescer lá naquela forminha, né? Aí eu vou fazer as bolinhas Aí aqui agora eu vou fazer as bolinhas Para mim pôr aqui na forma, né? Eu quero essa tudo de um tamanhozinho só Aí eu vou arrumando essa assim, né? Vou arrumar essa até meia em pézinha Assim, uma bem pertinha da outra Né? Para o nosso pão ficar bem bonito, né, gente? Aquele pão bem fofinho Bem maravilhoso que vai ficar, né? Eu faço assim Uma delas meia chatinha assim E vou arrumando, né? Enchendo aqui toda a forma Se sobrar, você quiser fazer de outro formato Colocar numa forma normal Ou então fazer outra assim, né? Mas é quase a conta de estar enchendo aqui, né? Aí eu vou arrumar ele todos assim Vai ficar maravilhoso, gente Esse meu pão doce, né? E vocês que até o final Para vocês verem como que vai ficar Bom, né? Aí eu vou arrumar todos assim E já volto com vocês Senão o pítio vai ficar muito grande, né? E vocês vão ficar com preguiça De ver até o final Eu fiz tudo assim Agora eu vou cobrir com um pano de prato Deixar crescer novamente Sobrou esse aqui Dá quase para fazer outro desse formato, né? E quando tiver no ponto De levar no forno Volto com vocês Até daqui a pouquinho, gente Aqui, ó, pessoal Eu deixei ele crescer por 20 minutinhos Ele cresceu Né? Tem esse aqui que eu fiz assim Agora eu vou levar ele no forno Meu forno já está aquecendo a 180 graus Vou assar ele no forno Já pré-aquecido Não vou assar em fogo muito alto Porque ele não venha queimar Não venha ficar assadinho Não vou pincelar nada Viu? Quando tiver assadinho Volto com vocês Peço que vocês Que até o final Para vocês verem Como que vai ficar maravilhoso O meu pãozinho Até daqui a pouquinho Volto com vocês Gente, olha para vocês verem Eu coloquei passado Eu não pincelei nada, né? Gente, ele ficou bem douradinho Olha como que ficou maravilhoso Olha aqueles restinhos que sobrou Eu fiz assim Olha que pão lindo Maravilhoso que ficou, gente Peço que vocês Não deixem de ficar até o final Para vocês verem Eu abrindo ele aqui Agora eu vou esperar Dar uma esfriadinha Voltar desenformando, gente Olha a maravilha que ficou Se você quiser colocar Um pouquinho de leite condensado Pincelar um pouquinho De leite condensado Você pode pincelar E quero ele assim mesmo Com a manteiguinha agora, né? Quentinho Comer com aquela manteiguinha Aquele cafezinho da tarde, né? Olha como que ficou lindo Maravilhoso Agora eu vou desenformar ele aqui Para não dar a maçã Para vocês como que ficou Aí eu desenformei ele Coloquei ele aqui Ele está bastante quente Saiu inteirinho Olha para você ver aqui Maravilha Agora você que quer um leite condensado Você joga por cima, né? Fica uma maravilha Mas eu vou comer ele Com aquela manteiguinha Bem quentinho Tem esse aqui também, né, gente? Olha a maravilha que ficou Você pode até estar preparando Para estar vendendo, né? Fica maravilhoso, né, gente? Olha que delícia Agora eu vou estar cortando aqui Uma fatiazinha Para mostrar para vocês Como que ele ficou maravilhoso Por dentro, né? Para mim está finalizando O vídeo do meu canal Quero agradecer a todos vocês Que estarem inscritos no meu canal Você que não é inscrito Venha se inscrever, né? Vem tirar um tempinho do dia de vocês Para estar fazendo as minhas receitas Que são fáceis Simples, né? Mas fica maravilhosa Olha esse pão, gente Como que ele ficou por dentro Ele está desmanchando A gente, ó E, gente, ficou maravilhoso Faz para vocês verem Como que ficou Eu peguei a receita De uma mulher no canal E fiz uma vez Ficou maravilhosa Eu vim fazer Para vocês verem Para vocês verem Então que ficou maravilhoso Olha só A delícia Que ficou esse pão Bem fofinho Bem maravilhoso, gente Ó Ó E agora é isso aí Vou finalizar o vídeo Do meu canal Quero agradecer a todos vocês Primeiramente a Deus Que ele permita Que eu nunca desisto Dos meus sonhos E amanhã volto novamente Com mais uma nova receita Do canal Aprendendo com Fátima E até o próximo Tchau Tchau